Gatinha do Unifam, ontem chamou no Instagram, viu o peitão na macau Resolução do iPhone, o brilho das lentes que a muda é maçã Muitas pagando de fã, eu fumegando o gudão, eu fumegando o gudão Costurado, cara de bandido, ela já corre o risco e tira o sutião na festa Elas confessam pra amiga que nós bota forte, nós conta forte Vários malote, goza na cara da santa e das top Insanamente, manda as toneladas lá pro outro lado Se o papo é vários milhões, funk, trap, puta, já tá tudo pago Discriminado, tô de jacaré De giroflex, já mete o migué Destrava essa puça, use a buça, hoje a renda tá forte, mulher Chegue guerreiro, já joga maleta Tá cheia de dólar e tem mais na gaveta Luca de droga e nós manda gojeta Pra loira, pra ruiva, pra japa e pra preta Let's let's go Hoje é festinha e termina em mololô Let's let's go Festa de bandido, bandida e bem canto Let's let's go Hoje é festinha e termina em mololô Let's let's go Festa de bandida, bandido e tem canto Tubarão roncando de velas era blindada Gordinho, marrento e ricoso, igual Timaya Mestre das coelhas, sócio da tia Kiara Cheque em marchas, por ela é desgona revoada Pegaram macete de ganhar dinheiro e fama Inovaram o ditado, quem tem jota vai a Roma De voucher pro shark, pra poder andar na lancha Curte essa vibe, que é a festinha das malandra Tá tudo mudada, ela só vai se for no Pix São Paulo, tá moiada, é melhor ir no Barra Vips Baile é safada, aqui é presença VIP Goza e se emociona nessa vida sem limite Hoje patriciana, nós nova e no marral Hoje é za que nasce, por cê ver as parafal Sol no descontrole com os louco da capital Se a PM encostar, nós mete macho e vira e tchau E let's go, ordinho valioso Tô com o GPR bem louco no giro louco Gatinha, vem pro baile que é funk periculoso Ouvindo o PH, continua um funk bem louco Em busca de um amor tranquilo, eu não achei Tinha sete na semana, de sete e três eu virei Fiz as contas das velina que o camarote eu lotei Só de dinastar do pampulo, na coroa do rei Que é da Lacoste, no pique zona norte Ela se estica na picada, chave ante a licença do mulecote Domingão é grau e corte nas comunidade Gordo de malote, valreando sete mares Eu vou viver pra ver todos os meus enriquecer Eu não vou brincar enquanto isso não acontecer Tô com a exclusiva, é só quem trouxe foi meu mano Diretamente daquelas que não se vê por aí Let's, mares, suze, pates Sobe a favela rebolosa, que é dia de baile Funk na comunidade, é nós que fatia a vontade Da emboloteira, as bandidas já vem pro fai Let's, let's, go Hoje é festinha e termina em bololô Let's, let's, go Festa de bandido, bandida e bem cantor Let's, let's, go Hoje é festinha e termina em bololô Let's, let's, go Festa de bandida, bandido e bem cantor Ouvi de longe o barulho do escapamento Olhos menor cortando o vento, assombrando por onde passa Outros pilantra, eu tô ligeiro, eu tô atento Olhos abertos, sangue frio, sigo com o coração fechado Tô calculando minhas metas, faço uns planos Vou driblando alguns comédios Tusei calcado, me viu sofrendo Certeza, tava torcendo pra eu cair Me levantei na peste, deu sua abençoada Saco a ronete, vou pro meu peão Chaco da Tomy, boné da Gascante Tchau, boa noite, só volta amanhã Louco no mundo, eu vou pro meu peão Miso no prox, no pé me conforta Passa na marcha da minha motoca Manda mensagem que não vai ter volta Logo em seguida ela liga e chora Hoje nós andamos estilosos, de cordão de ouro Bloque na cintura e muita pé no coração Lembro que eu já passei sufoco Hoje eu tenho troco com menor inspiração É favela, manda elas bebê Vem nós passando e já abre o sorrisão Na fuga ligo, pisca, alerta Mostra a direção que a milha e duque é o canhão É favela, manda elas bebê Vem nós passando e já abre o sorrisão Na fuga ligo, pisca, alerta Mostra a direção que a milha e duque é o canhão Jovens milionários e os moleque empresário Que veio da favela Sem adversário chega até a ser hilário Então acende aquela vela Já passei veneno por isso que eu gasto Memo sem pensar no que já era Reuni alguma sacha rosa e se toquem E vieram ilha bela A vida é linda só pra quem sabe viver Nós mete macho, é nós que faz acontecer Puta me liga toda hora pra meter Mas sempre tô ocupado com outras no meu AP Nós que roleta na chave de SP Deixa chacada as pepeca das bebê É uma noite e não vai mais se esquecer Nós sempre é pouco pra entender Let's go, fartura, loucura Hoje ela quer dar pros maloqueiros Boa boa nenhuma Let's go, fartura, loucura Hoje ela quer dar Então fala quebrada se tu lembrar quando eu falava Que ainda mandava com o ar e com o gordinho pesado Então me fala quebrada se essa não lembra outra brava Pô, câmera nas pavela que tá muito mais pesada Dessa vez eu tô quase Chique, mano, estilo uma louca, picota a chave Brilho nas correntes refletindo o pulso brate E tem nas primas o gordinho anima pra fazer homenagem Pra confirmar que nó retornou Nos traje fala lá e no back vai o do povo Pô, 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 pô Revoada novamente a do gordinho Ele me convocou salseiro de uma louqueira Só pra confirmar que é nóis que tá E quem não vai marchar no meio que eu tô Daquele jeito Pra confirmar manda o e-fão lá e parceiro Let's go Fartura, loucura Hoje ela quer dar pros maloqueiros Pó e pó nenhuma Let's go Fartura, loucura Hoje ela quer dar Salseiro de band, let's go As bandida só quer piques Não quer mais saber de amor Salseiro de band, let's go As bandida só quer piques, piques Três dias virado com três gatas diferentes Três quilos somando a dedeira o cordão pingente Três milha na conta só pra ser mais exigente Sempre debochando, pois tô três anos à frente É que essas bandida tem fetiche Só plou com rachiche Madame Imperial Ela tem mais fogo do que Bic V Trampa lá no privacimento Neuralink, favelado, original Bundo e peito colocado Fazenda de gado Tá meu celular, tá meu celular Só churrasco de o ario Que me viu, mentiu E a carne das piranha Nós vai amassar Let's let's go Hoje é festinha e termina em bolulô Let's let's go Festa de bandido, bandida e bem cantor Let's let's go Hoje é festinha e termina em bolulô Let's let's go Festa de bandida, bandido e bem cantor Festa de bandida, bandida e bem cantor Amém. 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 Amém.